O C abraço O C na Brasil Ai... Ei, uê... Ah, deu, uou... Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Oh, get you cool. Oh, get you cool. What? I'm a young woman. Ah. Ah, dá-me, 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 dá-me. Ah, dá-me, 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 dá-me. Ah. So how did it go, Papa? Ah, nénem. Éjecheem abatam. As I was returning, I saw Chimeziye on the road. From indications, I suspected he was coming from this, our direction. What did he come to do? What else? If not to reinstate his desire to make me his wife. I already told him it's not possible. So why does he continue to pester you? Eh? I don't know. Why is it that some men cannot take no for an answer? Chimeziye. I told his father once, I told him that my Oge Chuku cannot marry Chimeziye. She has been prepared and preserved by the gods to give me the children my wife could not as a result of her premature death. Eh? Gente, if Chimeziye likes you, if he loves you and likes your laps, let him come here and make friends with you. Then father children by you. Então, para mim, pai, o que você quer dizer? Pai, civilização e modern-day camuflaje de thefts têm feito essa geração que vê nossas costumas como obsoletas. Pai, pai. Eu prometi dar preços de tantos filhos que você não poderia ter por causa da morte. Ok? Apenas o que ? O que você quer dizer? Ei! E que biannolo! O ye biannolo! Afo batoso! Inquo! Yaku alanyekwe! Ah! Oga de lege mamam! Oga de lege mamam! Hmm! You know I love you. And I would do anything for you. Oga de lege mamam! Isi! Hmm! Hmm! Where is Eva's sinachi? Um, she's not yet back, papa. Okay, mama. Yes, papa. If my food is ready, bring me by. I will eat here. Okay, papa. Are you done with the couple of minutes? There is water here already. Okay. Just bring the tea. Alright, papa. Papa! 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 Ada naya! Nga naya hingzegi! Deme! Hmm! Hmm! Mana! Papa! You? Tchau. Tchau, 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 tchau. Se não está na sua face, então, smile agora e aproveita sua comida. Sim, é verdade. Eu espero que você goste da comida. Sim, mamãe. É muito delicioso. Mãe, diga-me sobre você. Ok, mamãe, meu nome é Olabissi Debra Adogo. Olabissi? Olabissi, mamãe. Eu sou a Yoruba, de Ando State. Eu sou a cidade e eu sou só criança. Então, eu sou a Yoruba. Eu sou a Yoruba. Não, eu sou a Yoruba. Não, eu sou a Yoruba. Não, eu sou a Yoruba. Eu sou a Yoruba. Maria Olabi. She's a nice girl from a really good Christian background. If she likes, let her be from a godly home or an Islamic background. The truth is that our family will never accept her. Here I know where? Not in my life, not on my death. Chalom, nozor. Ma. Ma. Listen to me, Ogechi. I understand everything. But the truth remains that some traditions are quite obsolete that I cannot stand the tide of this civilization. Lydia. I already swore to my father in the presence of Osomelu that I will bear him children that he will replace with the unborn children he never had. But you already have Ife Sinachi now. Ife Sinachi is just a girl child. Huh? You and I know how important it is to have a male child who will stay in N'Guru and protect longevity and procreation. That is where you got it all wrong. Eh? Whether male child or not. Child is child. Let us stop getting trapped with some kind of traditions. What is wrong with you? Huh? Your nightmare is important. And it's enough also to have a new child. Well, that's the only reason Hey... I'm sorry... You are welcome. Hm... Oh my... Hmm... Mmm... Ehm... Now... You can tell me the reason for the urgency of this meeting. Ogo É minha mãe Uh-huh Por um tempo Ela tem me empurrando e empurrando E empurrando e empurrando Me para me marcar Forçando me E me empurrando e em um E em um Eventually eu me meto A mulher que eu falo com E eu bringe ela Home para introdução Para minha mãe Mas meu irmão Eu nunca acreditava Ou até mesmo Acertava Saying que Ela nunca pode Beleza e me marcar Uh-huh Por quê? O que é a razão Para isso? Uncle That's why I'm here I need you to speak with her Talk to my mother Find out what exactly It is the problem is You know She can't continue to Insist that she wants me To get married And then refuse to To approve of the woman That I choose to get married to Okay, okay I heard you Go home my son I will be in half this evening To talk to your mother And I believe She will tell me the reason for that Um Thank you very much sir God bless you sir I really appreciate you sir Thank you You will see me Uh-huh Let's play this evening You come You're welcome I'm driving A stubborn woman For one trouble to handle For one thing to tell the other She was the one Who asked her son To get A daughter-in-law For her Now She rejected A daughter-in-law On no cause And she refused This one Is she Você está vindo para ver? Você está vindo? Você está vindo? Você está vindo? Você sabe que eu tenho a vontade de ir para a igreja todos os dias para ir para a igreja. E é isso que eu tenho que ir para a igreja. Sim, é verdade. Ok. Eu trouxe você isso. Há roupas dentro. Mas eu já disse para não me daria a igreja. Eu já disse para não me daria a igreja. Eu já disse para não me daria a igreja. Como eu não daria a igreja a igreja? Que amador nunca faz isso? A amador deve sempre daria a igreja. A igreja. A igreja. A igreja é amor. E essas igrejas são as igrejas. Porque quando você usa as igrejas, eles vão te daria a igreja mais bonita. Eu vou te daria a igreja. Vamos a daria a igreja. Eu vou te daria a igreja. Eu vou te daria a igreja. E aí, eu vou dar a Bíblia para você. Eu tenho feito o meu próprio e minha decisão é final. Eu não posso ter uma mulher Yoruba como a filha-in-law. Não há jeito que você pode marcar uma mulher da Oeste. Eu não quero ter in-laws dentro de Yoruba. Não! Eu não perdi-se às vezes. Você foi o que está a gente que está a violar esse jovem e a gente que se não quer ter escolhido. Mas você não quer ter aprovado. Aprove nisso? Não, não, não. Aprove o que? Por que você dizia ele? Por que você não te dizer o verdade? Deixa ele saber que ele foi um Yoruba de todo o mundo. O que é que ela está falando? Bem, é uma história de meu irmão, que sua filha morta por meu filho. É uma história de longo prazo? Só para ele saber que o Olu, um homem de uma guerra em Odo, masterminded a morte de sua filha. Ele matou sua filha! Por que eu só estou ouvindo isso pela primeira vez? Agora você sabe. Você já ouviu isso. Você sabe por que eu não quero casar uma Yoruba mulher? Esas pessoas são pessoas muito desculpadas. Você não pode casar uma Yoruba. Desculpe-me. Eu lhe disse, é uma história longa. Não se preocupe, eu vou falar com sua mãe, tudo vai ser ok. Isso não é muito tempo. Eu poderia ter sido dito há muito tempo. Você não é um filho, por Deus. É tudo bem, é tudo bem. Eu vou falar com sua mãe. É tudo bem, é tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Eu não quero casar com sua mãe. Eu não quero casar com sua mãe. Eu não quero casar com sua mãe. Eu não quero casar com sua mãe, não quero casar com sua mãe. é muito paramount e essa paz de mente é muito importante para mim. Baby, listen to me, ok? Você não pode tomar tudo que minha mãe disse seriously. Você não pode. Ela está falando de um lugar de perdão, baseado de pastas experiências. Ela está sendo emocionada. Baby, eu prometo que ela vai vir. Eu prometo que ela vai vir. É onde está o ponto. Você não pode convencer a mãe de me aceitar como minha filha-in-la. Se você tem que convencer a mãe de me aceitar como minha filha-in-la, isso significa que você tem que convencer ela para tudo. Eu estou desculpando. Não, não, não. B. C. B. B. C. Man, se o que acontece com a mãe de mim, cada casamento em esta família vai desculpando, ok? B. C. B. C. Bia, ele está na casa. É o pai de casa? Por favor, não se chama. Ele está tão gentil. Fácil, ó. Oi. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Senhor, isso é Riona, ela está muito morta e ela pediu para o seu presente. Sim. Riona está morta, senhor. Onde está ela? Ela está na casa. Eu não posso continuar cuidando dela porque meu esposo pediu para o meu presente. Deixe-me ir para ver meu esposo, por favor. Você tem que ir para ver ela agora. É uma questão de urgência. Por favor. Oh, oh, oh. Eu tenho que ir. Ipe? Remain na casa até que Ogechuku returns. Diz ela que eu saí para ver a Riona. É uma questão de urgência. Ok? No, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem. Tchau, tchau. Ei. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá bom dia toda a frase, que ninguém vai ver a boa hora. Regresão toda a frase. Maybe once in a very long time, maybe during Christmas or major holidays or something. Come on, babe, don't do this now. Donald, please, you know me. I'm a very peaceful person. I need to stay where I'm celebrated and not where I'm tolerated, please. Let me see. Alaha, why were you begging her? Let her go. Right there for naba, I'll get you somebody who will take care of you. Not that evil one. Because... Uh-uh. Donald... Nah, we're on a busy. If we said, Jebe, come back! She will not come here. That girl is evil. She cannot enter here. That's what you are now. I'm happy. I'm happy. I'm happy. I told you I'll get you somebody better. I'm happy. I'm happy. That's what she's not. I'm happy. I'm happy. You just didn't see him. We are not going to wear a mezix. Let's get to the eye. Let's get to the eye. Let's get to the eye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. e eu vou conseguir algo de fritura. Meu amigo, eu posso dizer que você está completamente recorrendo de sua doença. E você não só recorreu, você também tem uma sorte de felicidade. Mas para mim, o que aconteceu? Bem, não é tão sério. Eu estou ficando melhor. Mas, você ouviu do Mãe Zioffia de Lune? Eu estou surpreso. Você é o que está perguntando por ele agora. Olha, eu te digo, esse homem é verdadeiro. Se não por ele, eu não terá recuperado tão rápido. Então, eu estou feliz que você está dizendo isso. Mas isso significa que você está dando seu consenso para ele ser seu amigo? Meu amigo. Eu não sei. Eu não sei. Isso será uma condição. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Você está bem? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Que eu sou um homem que você quer tomar? Isso é um homem que eu sou como um homem. Deixa o meu baguco. Deixa o meu baguco. Agora você quer me coletar? Muito pessoinho. Onde você está? Que eu sou um homem. Mas... O que é isso? Eu estou comendo que você vai ficar de mim porque tudo que você faz é tormented mim. Que eu tormented. Torment você. Como eu tormented a minha própria filha? Não pode fazer isso agora. Eu estou aqui com alguém com um homem. Eu sei o melhor para você agora, não se preocupe. Just, just, just go home. Just go back, eh? Just, just go home. Go and stay at home. Eu não tenho tempo, mano. Eu não tenho tempo, mano. Eu não tenho tempo. Não. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Come out. Come out. Stop. Come out. See. I brought you someone. That is good. I'm not going to show you. 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 Her name is Odinaka. Daughter of Mercy. Her mother owns a restaurant. So if you go near. I know what is good for you. I know she will take care of you. Wife material. 100%. I'm not in the mood for all of this. Ma, I'm not in the mood. Oh. What is the problem now? Look at that. I'm not going to show you. 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 Original copy. Collected by me. From me to you. Now. I'm not going to show you. Carry these things inside. Don't worry about what he's saying. I know this is my son. I know he will like you. Go inside and wait for me. I'll come and show you everywhere. He will take care of me for the children. I'll try. You're hungry. He'll try. You're hungry. How are you doing? You're hungry. You're coffee. You're hungry. He'll try. He'll try. He'll try. Amém. Hey, man! Chute! What are you doing here? What does he want to see you? Chute! Chute! What are you doing here? Quem sentiu? Eu senti-me. Então eu vou perguntar, por que você decidiu cancelar o engajamento com Donad, meu amigo? Porque... Porque... Nós não temos essa discussão agora. Donad ama você. Ele tem uma intenção para você. O melhor que ele pode fazer é que o que você disse na sua vida é que o Deus pode ser permitido entre os dois. O que você disse? A verdade. A vontade de Deus é que eu deveria ser próprio, e depois acabar o meu serviço. E depois, colocar todas as minhas energias em servem Deus, E quem disse que a Maria Donat vai fazer seu serviço a Deus a part-time team? Você, a marriage é diferente. A marriage takes all of you. As a mulher, você tem todo o seu tempo cuidando de sua esposa e seus filhos. Além disso, Donat's mãe não é me. E você sabe isso. E eu tenho que viver o resto de minha vida com uma família que não aceitava. Eu entendo como você se sente, mas eu quero que você faça um segundo. Minha mente é feita. E eu não posso voltar para mim. Dizem a verdade. Você ainda ama Donat. Não. 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 Eu tenho que ter uma nova nova. Em Jesus Cristo. Não. 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 para encontrar outra mulher. A sua mãe. Que isso será o fim da conversa. Tchau. Tchau. Olá, BC. Olá, BC. Você não pode me deixar aqui. Estou procurando para você, por exemplo. Estou procurando para você. Estou procurando para você. Eu estou aqui. A sua casa é grande. A minha mãe vai ficar em casa. O que é isso? O que é isso? Eu não entendo. O que é isso? Isso é a lista do Padinaka. Eu negociava, e negociava, e negociava. Eu não sabia que era um negociador. Eu não sabia que era um negociador assim. Então, antes que o padre comeu com esse custodio, ele disse... Eu prego, por favor, não tome isso. Estou feita. Eu estou feita. Estou feita com isso? Você não está feita com isso? Você não está feita com isso. Não é? Não é? Isso é o melhor que nós conseguimos. Não é? De todas as mulheres, você não poderia ter uma pessoa. Uma pessoa que você não conseguiu. Uma pessoa que você não conseguiu. Uma pessoa que você quer. Uma pessoa que você quer. Uma pessoa que você quer. Seriosas mulheres. Eu não sei se eu perder essa mulher. Não. Eu estou terminando com essa conversa. Você está terminando com essa conversa. Você não vai me encontrar quando você voltar. Eu estou me encontrar. Eu estou indo. Você não vai me encontrar. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu estou indo para mim. Eu estou indo para mim. O que é isso? Não, não. E aí, porque o que é isso? For o okada. Porque o que é? Mas o que é isso? Ei, ei, ei! Eu estou vindo! O que é isso? Onde está a minha mãe? Minha mãe... Minha mãe está voltando para a casa. Ok, mas por isso, por que ele ainda está aqui? Calma. Você tem um tempero muito forte. E isso é o que matou meu pai. Ele deveria ter perdido e morreu. Então você quer me matar, Tuba? Isso é o plano? Aonde Naka não seca facilmente. Suiza, eu fiz oha soup para você. Eu vi na sua cozinha e vi que... ... se você não comer tudo isso, eu vou naturalmente. Eu só escondi-se, escondi-se. Então eu fiz o meu tempo e fiz oha soup para você. Com o grilholo. Você vai adorá. Minha mãe, você vai pegar tudo isso e pegar o meu casa? O que é isso? Confia-me. Você vai adorá. O que é isso? O que é isso? Aonde Naka não seca. Você vai adorá. 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 Ela vai adorá. Você vai adorá. Ela vai adorá. Você é um bom cook. Ewa! Adinaka. Adinaka. How are you? Mama. Mama, I'm not fine. I'm not fine. How can I be fine? Your son shouted at me and he called me a witch. Chai, não be angry. What happened? You're not a witch. Oh, don't worry. Don't mind him. Mama, I don't understand what I'm doing here. He does not like me. He said I'm dirty and smelling. My dear, if you want to get your husband's hat, you need to tolerate him. Mama, I don't think this thing is working on. If it will not work, let me just go back to the village and fix my POS and sewing business. Come to witch village. Can you get... Don't try it. Stay there. Stay in your husband's house and possess your possession. See, eh? I'm in my husband's house, washing. So if I were you, I would try and wash. Wash everything washable. I'm going to lie. I done. I'm not doing it anymore. I had to laugh. Bye-bye. I'm going to die in your flesh. To do what? To do what? I'm going to pose a expression. Somebody that say I'm smelling, they say I'm dirty. How can I not drink like this to smell you and dirty? Eu me jogo. Eu me jogo. Eu me jogo. Eu me jogo. Por que você está se sentindo e comer o comida que foi preparada para você? Por que você está se sentindo o sabor do que foi feito para você em casa? Meu amigo, não é só. Eu vou pegar tudo isso e ir embora da casa. Pega tudo isso e morrer aqui. Você é responsável. Eu não sou 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 responsável. Eu tenho um negócio. Eu não sou responsável. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau No man who wants to have a child, he will not have custody of. The only man that have ever slept with me, never get me pregnant. Father, why me? And the only man who got you pregnant, left you when you had the accident that nearly claimed your life. Then why cage me? Why cage me, oldest? Why? When you know the song is not forthcoming. Why father? Since you know you will fall in love eventually with a woman, why not do it earlier and have a son? Why father? But no. You choose to cage me in this bondage. There are plenty of women out there who could have jumped into your arms and opened their life wild for you until they give you a male child. Why cage me? Why keep me in this bondage? Why are you doing this to me father? Until now? Only to fall in love with a woman who is fast approaching to her monopause. And father, you disappoint your daughter. How could you do this to me father? How? How could you do this to me father? How? Because he promised to give birth to children before she died. Well, that was not to be, she died giving birth to you, a female child. You are a reincarnation of your mother Yes And that's why you show me unmitigated love Love Of a daughter To her father The love of even a wife To her husband Yes, we do not share conjugal love You went ahead and gave me a promise To preserve our posterity I'm holding you to that promise That promise never changes Everything has changed father Destiny does not change Forgive my emotions My flirtations With Oriana If you must be with her Release me father Release me Release me now Release your daughter Release your daughter And you may be laughing No Amen Come and see If I take a step I will take a step But I will take a step If I take a step You will take the step Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas por isso eu vou beber, não, não, não. E aí, não, 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 não. Para a paz. Eu estou muito, muito, muito. Eu vou pedir mais para você. Não, não. Ok. Ok, agora que você está smiling, I think I should tell you the story of your birth and how your father died. Thank you, Paul. Tchau. 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 O que é isso? O que você está fazendo aqui? Estou dormindo. O que você está dormindo? Não tem uma sala que você pode dormir em? Eu queria dormir em meu casamento. E isso é o que eu fiz. Você está fazendo como você não gostou do que aconteceu ontem na noite? Você está me torcendo de lado para cima do meu quarto. Você é, sim, um forte. Go, 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 leave my room. Just, just, just go. Just go right now. Go. O que você está gritando? O que você está gritando? Ma, eu não sei o que ela está fazendo aqui. Mas eu realmente, realmente, realmente preciso para ela ir. Eu não sei porque ela está aqui em primeiro lugar. O que é realmente, realmente, realmente? Ah! Meketa's whine. Ela não se sente. O que? Ela está dormindo em seu casamento. Ela está dormindo da casa. Por que você está abriendo sua coroa? Você está tão soberbada na noite. Ele não está dormindo em barato. Ah! O que você está indo? O que está escondendo? O que está escondendo? O que está escondendo? Ah! É isso aí! Quase, cara, né? Tchau! Tchau! Quase, cara, né? Tchau, tchau! Oi! Tchau, tchau! 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 KBJ, o que está acontecendo? Onde está você? Eu vou voltar para o meu irmão. Agora. Então, o que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? Eu achei que nós estávamos falando sobre isso. Não, eu não me lembro que eu estou conseguindo essa conclusão. O que outra conclusão nós estamos falando sobre? Quando você dormiu com ela na sua sala de noite? Você está fazendo isso? Tchau! 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 Epa! перéstimo. Tchau! 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 Where do we go from here? She will come back, but not today. When? There's actually an injection she's taking to flush out what you deposited in her. Once everything is flushed, another man. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Come on. Come on. My husband. Which husband? I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. Leave me alone. I'm not going anywhere. Leave me alone. I'm not going anywhere. I didn't ask you to clean any house. Come on. Go to your parents' house. You want me to go outside and call the gate man to come and drag you out, honey? Is that what you want? I want you to stay with me. Is this my husband's house? It's my husband's house. My husband's house. I want to stay with you. I want to stay with you. Is that my husband's house? Don't think I should really leave she alone? I have no less than my house. You think I have a place. Don't ask my mother you want to marry me or let me want to marry you. My mother said what? My mother said what? What did my mother say? Shippling out that i can sociedade. Go. I'm not going anywhere. Come here. Não vou deixar aqui. Não vou deixar aqui. Se você não for deixar aqui. Não, não, não! Você vai me deixar aqui. Você vai me deixar aqui. Não vou deixar aqui. Por favor, não. Por favor, não. Por favor, não vou deixar aqui. Você quer que eu saia? Eu não quero ir. Vamos nos dar uma vez agora. Ok, ok. Ata essa mulher daqui daqui. Não vou deixar aqui. Eu não quero ir. Não quero ir. Minha, 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 minha... Minha, nasceu aqui. Minha, minha, minha. Minha, você não conhece que você pode ter caixa? occurres de nossas vidas Não pode ser a minha dica A minha dica sua vida Porque nós vamos vou agradecer Me dica Eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer. Não, ela está me saindo. Ela está me saindo. Ela está me saindo. Na próxima tarde, ela está me saindo. Mme, por favor... Ela está me saindo. Ela está me saindo. Não, não. Não, não. 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 Pessoas, Donat, você não pode continuar me voltando como um livro que não é um livro. Não. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Isso é minha mãe que está falando aqui. Devemos. Sua mãe sabe que você é maiva e forte. E ela está usando isso contra você. Eu perco essa nonsense, eu perco. Eu perco só com caixão porque é minha mãe. Eu perco só. E qualquer coisa que você vai fazer no expense do seu peito, é uma doença. De qualquer forma, eu me mudou da casa. Eu me mudou. Eu me mudou. Se você vai ficar com essa mãe, ela vai vir para ela. No meio tempo, eu posso ir para o seu lugar agora. Mesmo se você for um dia ou algo assim. Você sabe que não é possível. Você não pode ficar em casa. O que eu vou fazer com minha filha e filha? O que são amigos para agora? Amém? Amém. 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 Mal Listen to me, Olabe say. I am not leaving your house unless you promise me that you will go and see Donald and talk things out. What are you saying, Jude? Why are you making me look evil? No, you are not evil. But you need to see the helpless and erect situation you put my daughter into. Donald is gradually getting tamed. He's becoming a shadow of himself. And how is that my fault? Listen, I'm already making arrangements to go to St. Monica's convent to enroll for sisterhood. Please, I am not ready for all this relationship nonsense. No matter what it is, I insist in going to see Donald. Maybe after the meeting, your spirit can align with the outcome of the meeting. Then you can follow your heart. Please. Oh. No, please, Jude. Please stand up. Please sit down. You're embarrassing me. Okay. Okay. Olga, sit down. Just this once. Okay. Beta. Please. Donut. Tell me. What responsible man will run away from his house and come stay for a hotel? Leaving his house for a stranger? Bro, you don't understand. Okay. In as much as I love my mom and I don't want to, like, hurt her feelings or whatever, I don't want to set my eyes on that girl again before I do something that I truly regret. You sound even more like a coward. Since you don't want to torture, why not call the police and throw her out of your house? Rather than come here to stay in a hotel for two weeks and still counting. You're right, though. You're right. Thank you. So, do you, like, have any police station that you can suggest or something? You are just naive. And that is why your mother is taking advantage of your naivety. To mess around with you. And for your information, you better check out of this hotel. I went to see her live busy and she promised to come around so that both of you can trash things out. You wouldn't want her to come and see that dirty woman in your house. You know the impression it will equate. Thank you. Thank you very, very much. And don't worry, I would move out of the hotel, like, as soon as possible. Literally, maybe tomorrow, later today. You better. Oh, God. Lord, I am so confused. Please, Lord, speak to me this last time. Speak to me this last time. Please, Lord, speak. I will make a great idea. Thank you. You. Amém. 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 Você delegou a polícia, então você conhece eu. Meu husband está aqui, deixa eu te dar. O que você ainda está fazendo nessa casa? Você é uma mulher louca! Por que você ainda está aqui? Você está pensando em uma mulher que você está aqui. Você está com uma mulher que você está aqui. Você está lá. Bem, você está chegando no tempo. Eu ainda tenho mais carne. Eu tenho um trabalho. Você tem cinco minutos. Odnaka. Você tem cinco minutos para aprometer esse boxeiro. E ir. Ou eu vou chamar para a polícia. Você vai chamar para a polícia? Eu me chamo para a polícia. Você vai chamar para a polícia? Obviamente! Eu vou chamar para a polícia. Eu vou chamar para a polícia. Legenda Adriana Zanotto 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 Let us break this Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto